Pessoal, na videoaula de hoje eu venho trazendo para vocês o jogo de cozinha listrado. Eu vou repetir essa videoaula porque a visualização do vídeo não ficou muito boa, ficou muita gente com dúvidas nessa videoaula, então eu vou estar repetindo ela. A gente estava confeccionando o jogo de banheiro coração pipoca, mas eu vou... está faltando ainda uma peça que é a capa da caixa acoplada. Não se preocupem, na próxima videoaula eu trago ela, vou intercalar com esse jogo de cozinha aqui listrado porque tem muita gente com dúvidas sobre ele, porque a visualização ficou muito ruim. Eu vou começar, pessoal, por a passadeira desse jogo de cozinha. Eu vou estar utilizando esse barbante aqui, ó, da Eco Brasil, número 6, ele tem 580 metros. Eu vou utilizar esse fio aqui, ele é da Euro Roma, é o caqui da Euro Roma, ó. Eu vou estar utilizando essa sobra de fio. Acho que aqui tem uns 580 metros também aqui. Eu vou utilizar, pessoal, uma tesoura para remate, uma agulha número 4 e uma flor. Essa flor aqui, a videoaula dela já está disponível no canal. Eu vou estar deixando aqui o link dessa flor na descrição do vídeo. Vamos lá! Pessoal, essa videoaula, eu vou estar dividindo ela em duas partes. Agora, eu vou fazer o motivo com vocês, o motivo da flor. E na segunda videoaula, eu vou estar terminando de confeccionar esse tapete com vocês. Fica melhor, o vídeo não fica muito longo. Vamos começar aqui. Eu inseri, pessoal, o meu barbante, caqui, aqui, ó, em um dos meus leques da minha flor. Aqui, pessoal, eu vou construir outro leque aqui, de três pontos altos. Eu vou subir primeiro três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Aqui, pessoal, eu faço mais dois pontos altos. Que é os pontos altos do meu lequinho. Duas correntinhas. Venho aqui no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos. Ficando com outro leque, ó. Eu faço uma correntinha. Venho aqui para esse próximo espacinho que eu tenho aqui da minha flor, da base da flor. Eu faço um bloquinho de três pontos altos aqui. Uma correntinha, próximo espacinho aqui, ó, eu faço três pontos altos. Que é repetindo o meu bloquinho. Uma correntinha de intervalo, venho aqui no meu leque, faço outro leque aqui. A gente, pessoal, só tá repetindo tudo que a gente fez na carreira verde aqui da nossa florzinha. Fiquei com leque sobre leque nos cantos. Sempre a gente vai ter leque sobre leque nos cantos. Uma correntinha, venho aqui para esse espacinho aqui e faço novamente três pontos altos, que é o meu bloquinho. Ó, ficando assim. Uma correntinha, pessoal, venho aqui para esse espacinho aqui e faço outro bloquinho. Um, dois, e três. Uma correntinha, ó, como tá ficando. Venho aqui para esse outro espacinho aqui do meu leque e repito um leque sobre leque aqui. De três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui sobre o leque, ficando com outro leque. Uma correntinha, eu vou para o próximo espacinho e vou fazer um bloquinho de três pontos altos aqui novamente. Pessoal, eu vou caminhar com leques nas laterais e bloquinhos, perdão, leque nos cantos e bloquinhos nas laterais, ó. Eu já fiz essa parte, essa daqui, vou terminar essa daqui, fazer essa também igual, finalizar aqui com um ponto baixíssimo, já já eu volto com a próxima carreira. A gente só vai ficar com um leque nos cantos e bloquinho nesses espacinhos aqui, ó. Tá vendo? Separado por uma correntinha. Termina eu de vocês, finalizo com um ponto baixíssimo, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a minha carreirinha aqui, ó. Fiquei com leques nos cantos e bloquinhos nas laterais separados de uma correntinha. Agora, aqui, pessoal, eu caminhei, finalizei com um ponto baixíssimo e caminhei para dentro do meu leque com ponto baixíssimo. Aqui, novamente, pessoal, eu vou fazer, repetir outro leque, ficando leque sobre leque aqui no canto. Um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui, formando outro lequinho aqui. Faço, pessoal, uma correntinha de intervalo, venho aqui nesse espacinho ao lado e faço, novamente, outro bloquinho de três pontos altos aqui. Ficando assim, ó. Eu faço, pessoal, uma correntinha e no próximo espacinho vou trabalhar outro bloquinho de três pontos altos aqui. Um, dois e três. Uma correntinha, próximo espacinho, outro bloquinho aqui de três pontos altos. Uma correntinha, próximo leque, outro leque aqui sobre o leque. Dois e três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos novamente, terminando assim o meu leque. Pessoal, a gente precisa fazer esse quadradinho, a gente só vai repetir. A gente vai ficar com leques nos cantos, a repetição de bloquinho separado por uma correntinha, a gente vai ter que ter cinco, uma quantidade de cinco carreiras aqui. Eu já construí duas, ó, uma, duas, vou terminar a minha segunda. Depois dessas duas que eu fiz com vocês, eu preciso construir mais três, totalizando cinco, pra gente ficar com o nosso quadradinho da flor. Cinco carreiras assim, leque nos cantos e bloquinhos na lateral separado por uma correntinha. Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês, daqui a pouco eu volto para você ver como ficou. Pronto, pessoal, olha o jeito que nosso quadradinho da flor ficou. Eu apenas trabalhei leque nas pontas aqui, ó, do nosso quadradinho e bloquinho nas laterais. Olha como ficou, tá vendo? Eu trabalhei aqui, ó, eu trabalhei aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com leques no canto e bloquinho nas laterais separado de uma correntinha. Ficou assim. Agora, pessoal, eu vou inserir o meu barbante. No começo do vídeo, eu não falei pra vocês, eu tô utilizando barbante laranja. Eu inseri aqui, pessoal, meu barbante laranja em um dos leques. Ó, a gente vai trabalhar, pessoal, em duas laterais desse motivo nosso. A gente vai trabalhar nessa lateral aqui e nessa lateral aqui. A gente vai trabalhar nele assim, ó. Essas duas laterais aqui, a gente não trabalha. Eu inseri aqui o meu barbante laranja. Aqui dentro, pessoal, eu vou começar fazendo três correntinhas. Uma, duas e três. Aqui dentro, novamente, faço dois pontos altos ficando com um bloquinho. Eu faço uma correntinha, venho nesse próximo espacinho, faço um ponto, é, outro bloquinho. De três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, venho para esse próximo espacinho, repito, outro bloquinho aqui de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, eu faço outro bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, outro bloquinho aqui de três pontos altos. Um, dois e três. Aqui, pessoal, eu vou andar com um bloquinho sobre cada espacinho, separado de uma correntinha, até chegar nesse espacinho antes do nosso leque aqui. Aí, eu volto. Pronto. Caminhei com bloquinho sobre o espacinho, separado de uma correntinha. Cheguei aqui no último espacinho antes do meu leque, eu fiz o meu bloquinho. Aqui, pessoal, eu faço uma correntinha. Eu venho aqui para dentro do meu leque e vou repetir outro leque aqui. De três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas e três pontos altos. Eu fiquei com um leque sobre leque. Uma correntinha, venho para essa outra lateral aqui e vou trabalhar um bloquinho aqui nesse primeiro espacinho depois do leque. Um bloquinho de três pontos altos. Aqui, pessoal, a gente só vai ficar com leque nessa ponta aqui do trabalho. Esse outro aqui só vai ser bloquinho e aqui também. Aí, eu vou caminhar, pessoal, depois que eu fiz o meu leque, eu vou caminhar uma correntinha e vou vir em cada espacinho aqui, ó, fazer bloquinhos de três pontos altos. Essa é uma repetição. Uma correntinha, próximo espacinho, outro bloquinho de três pontos altos. Pessoal, eu vou fazer essa repetição até eu chegar nesse espacinho antes do meu leque da lateral. Só é caminhando com uma correntinha e um bloquinho sobre cada espacinho separado de uma correntinha. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, depois do meu leque aqui, ó, do canto, eu caminhei com uma correntinha e o bloquinho de três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui. Cheguei nesse espacinho aqui antes do meu leque, eu fiz o meu bloquinho. Aqui, pessoal, eu faço uma correntinha e aqui dentro desse leque, como eu falei pra vocês que a gente só vai ter um leque aqui, aqui a gente não repete o leque, a gente só faz um ponto alto sobre esse leque que a gente tem. Vocês observem, pessoal, que aqui eu comecei com um bloquinho de três pontos altos e aqui eu finalizei com um ponto alto só. Sempre a gente vai intercalar. Se um lado eu começo com um bloquinho de três pontos altos, do outro lado eu tenho que ter um ponto alto sozinho. Sempre vai ser as carreiras assim. Como nessa carreira que eu fiz o ponto alto, a próxima eu faço um bloquinho. Eu subo três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Venho aqui dentro aqui desse espacinho e faço mais dois pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Olha como ficou, pessoal. Eu virei o meu trabalho do lado avesso, vou fazer de novo com vocês. Terminei aqui, pessoal, com o ponto alto. Eu viro o meu trabalho do lado avesso. Esse é meu primeiro ponto alto, minhas correntinhas que eu subi. E aqui dentro eu venho, faço mais dois pontos altos aqui dentro. Totalizando três pontos altos com minhas correntinhas. Na carreira anterior eu tinha um ponto alto. Na próxima eu tenho um bloquinho. Vai sempre ser assim. Numa carreira um bloquinho, na outra um ponto alto. Tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer uma correntinha e vou vir nesse próximo ponto alto, próximo espacinho. E vou fazer um bloquinho. Uma correntinha, próximo espacinho aqui, outro bloquinho. Uma correntinha, próximo espacinho, outro bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, outro bloquinho de três pontos altos. Eu só vou caminhar, pessoal, sobre cada espacinho que eu tenho da carreira anterior, eu faço um bloquinho separado por uma correntinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Andei com um bloquinho sobre cada espacinho separado de uma correntinha. Fiz aqui meu bloquinho antes do leque. Cheguei no leque, pessoal, aqui a gente sempre vai repetir o leque. Aqui eu faço uma correntinha e aqui nesse espacinho eu construo outro leque, ficando com leque sobre leque aqui. Dois, três, duas correntinhas e três pontos altos aqui novamente no espacinho do leque, ficando com leque sobre leque. Faço, pessoal, uma correntinha, então, peço outra lateral que eu tô trabalhando e sobre cada espacinho desse que eu tenho, eu faço um bloquinho de três pontos altos novamente. Separado por uma correntinha. A lateral sempre é repetição, tá? Faço uma correntinha, venho para o próximo espacinho aqui e faço novamente três pontos altos aqui. Eu vou caminhar também, pessoal, nessa lateral, é só repetição. Vou caminhar com um bloquinho de três pontos altos sobre cada espacinho aqui, ó, separado por uma correntinha. Quando eu chegar nesse espacinho aqui no último, eu volto com vocês para a gente tá finalizando essa carreira junto, quando eu chegar aqui, tá? Pronto, pessoal, andei com um bloquinho separado por uma correntinha, depois do leque na minha lateral. Olha como ele tá ficando, a gente só tá trabalhando duas laterais desse motivo aqui, ó. Agora, eu vim aqui nesse último espacinho, fiz o meu bloquinho. Na carreira anterior, a gente terminou com um bloquinho, tá vendo? Agora, nessa, agora, a gente termina com um ponto alto sobre o último ponto alto. Eu faço aqui uma correntinha e venho aqui nesse último ponto alto e faço um ponto alto. A gente vai intercalando, ó, na outra carreira eu tinha um bloquinho, nessa próxima eu tenho um ponto alto e um espacinho. Agora, pessoal, eu vou subir a próxima aqui com vocês. Eu faço três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, viro o meu trabalho do lado certo aqui, ó, da flor. Venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos aqui. Ficando novamente com outro bloquinho. Tá vendo? A gente vai intercalando um bloquinho, um ponto alto, um bloquinho. Agora, pessoal, eu vou caminhar agora com uma correntinha e bloquinhos por toda a minha lateral. Sempre na lateral, pessoal, é só repetição, tá? Uma correntinha, próximo espacinho, outro bloquinho de três pontos altos. Eu vou caminhar aqui, pessoal, até esse espacinho do leque, com um bloquinho separado por uma correntinha. Façam aí o de vocês e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, andei com um bloquinho e uma correntinha até aqui esse espacinho do leque. Agora, aqui eu faço uma correntinha, venho dentro do leque e vou repetir novamente o meu leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ficando assim com leque sobre leque. Eu faço uma correntinha, venho aqui para a minha lateral e vou trabalhar bloquinho sobre cada espacinho, novamente, separado por uma correntinha. Uma correntinha, próximo espaço, outro bloquinho. Eu vou caminhar, pessoal, com bloquinho separado de uma correntinha igual nessa lateral aqui que a gente fez. Até chegar nesse espacinho aqui antes do meu último bloquinho, aí eu volto. Vocês façam o de vocês, três pontos altos, uma correntinha, bloquinho sobre bloquinho, tá? Bloquinho nos espacinhos, perdão. Pronto, andei toda a minha lateral. Cheguei aqui no último espacinho, fiz meu bloquinho. Agora, aqui, eu terminei com um bloquinho. Nessa outra carreira, eu fiz uma correntinha e vou terminar nesse último ponto alto aqui desse bloquinho com um ponto alto aqui, fazendo assim, outro espacinho. Faço uma correntinha para afirmar, pessoal, e vou cortar esse fio laranja. Eu vou ter que trabalhar três carreiras na cor laranja, três carreiras nessa cor que eu fiz o quadradinho da minha flor. Termino aí o de vocês, daqui a pouco eu volto com a outra cor de fio para a gente estar construindo a próxima carreira. Pessoal, eu cortei o meu fio laranja, inseri aqui o barbante do meu motivo da flor, o barbante caqui. A gente vai intercalando, pessoal, de três em três carreiras. Eu chamo essas carreiras de listra. Cada listra contém três carreiras. Agora, eu vou fazer outra listra dessa. Eu inseri aqui meu barbante aqui, no primeiro bloquinho aqui, desse lado do nosso motivo. Aqui, pessoal, eu puxo a minha linha aqui, meu barbante. Subo três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, e mais um ponto alto para vir... E mais uma correntinha, perdão, para virar, ficando com quatro correntinhas. Pessoal, do mesmo jeito, aqui eu tenho um bloquinho. Na próxima, eu tenho que ter meu ponto alto. Venho aqui no próximo espacinho e vou repetir bloquinho. Outro bloquinho aqui. De três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, próximo ponto alto, próximo espacinho, outro bloquinho de três pontos altos. Olha, pessoal, como tá ficando. Eu faço aqui uma correntinha, venho para o próximo espacinho e faço outro bloquinho de três pontos altos. Pessoal, se vocês observarem, a gente tá repetindo essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Depois a gente repete essa. Igual eu falei, cada listra tem três carreiras. Agora, pessoal, só é repetição. Eu vou caminhar com uma correntinha e um bloquinho sobre cada espacinho que eu tenho. O que muda só é a troca da cor do fio, que eu tenho que trabalhar três carreiras na cor laranja, três nessa, né, nessa caqui. Eu vou caminhar até esse espacinho aqui e volto com vocês. Pronto, pessoal, caminhei aqui com bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei aqui nesse espacinho antes do leque, fiz o meu bloquinho, faço uma correntinha. E aqui dentro, novamente, eu vou colocar leque sobre leque. Um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui junto. Eu faço, pessoal, uma correntinha de intervalo e vou vir aqui na outra lateral e vou trabalhar, pessoal, a mesma coisa. Eu vou trabalhar com um bloquinho sobre cada espacinho desse que eu tenho da carreira anterior. Três pontos altos, uma correntinha, venho para o próximo espacinho, três pontos altos de novo. E vou caminhando assim. A gente apenas vai repetir essas carreiras. São repetitivas, só troca mesmo de três em três carreiras as cores para a gente formar nossas listras. Eu vou vir... Quando eu chegar aqui, ó, nesse espacinho, eu volto. Vocês façam aí, para cada espacinho desse, um bloquinho de três pontos altos, separado por uma correntinha. Caminha aqui sobre essa lateral, igual a gente fez essa daqui. E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz toda a minha lateral aqui, depois o leque, com bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei nesse espacinho antes do último espacinho que eu tenho, fiz meu bloquinho. Aqui eu faço uma correntinha, pego uma laçada. Na carreira, na outra carreira, ó, a gente terminou com um ponto alto. Agora, a gente termina com um bloquinho aqui. De três pontos altos. Um lado, pessoal, a gente termina com um bloquinho. E do outro lado, a gente termina com um ponto alto, tá vendo? Sempre tem que ficar assim, de um lado um ponto alto e do outro lado um bloquinho. Agora, pessoal, eu vou subir aqui três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. A gente vai repetir esta carreira aqui, ó. Mais uma correntinha para virar, viro o meu trabalho do lado avesso, venho aqui nesse espacinho que eu tenho aqui, seguinte, e vou trabalhar, pessoal, bloquinhos de três pontos altos. A mesma repetição. Faço uma correntinha, venho para o próximo espacinho, o outro bloquinho de três pontos altos aqui. Olha aqui, pessoal, no começo, na carreira anterior, tinha um bloquinho, nessa, tem um ponto alto, formando um espacinho. Eu vou caminhar, pessoal, com uma correntinha e três pontos altos, que é nosso bloquinho, sobre todos os espacinhos da carreira anterior. Quando eu chegar aqui no meu leque, eu volto. Pronto, fiz todos os bloquinhos aqui na lateral, cheguei aqui no último espacinho do leque, fiz o meu bloquinho, faço uma correntinha e, novamente, igual às outras carreiras, vou repetir o meu leque de três pontos altos novamente. Duas correntinhas e três pontos altos, ficando com o leque, novamente, sobre o leque. Sempre nesse motivo, a gente vai ter esse leque aqui. Faço uma correntinha, pessoal, e vou trabalhar, novamente, bloquinhos em cada espacinho aqui, separado, por uma correntinha de espaço. Vou fazer toda a minha lateral assim, uma correntinha, próximo intervalinho, outro bloquinho de três pontos altos. E assim, pessoal, a gente vai trabalhar na nossa lateral, até nós chegar aqui nesse espacinho, eu volto com vocês. Trabalho de vocês aí, com um bloquinho em cada espacinho, separado de uma correntinha, vou andar aqui toda a minha lateral, quando eu chegar aqui, eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a minha lateral, cheguei aqui nesse espacinho, antes do meu último espacinho. Na carreira anterior, eu terminei com um ponto alto, que são minhas correntinhas, e uma correntinha aqui. Agora, pessoal, eu faço uma correntinha e aqui eu termino com um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Ficando assim, pessoal, tá vendo? A gente vai intercalando em toda viradinha, um bloquinho, próxima carreira, um ponto alto, um bloquinho. Como eu fiz um bloquinho aqui, agora eu vou subir três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha para virar, e venho do lado certo do meu trabalho. Eu vou repetir a mesma coisa. Para cada espaço aqui, um bloquinho de três pontos altos. Comecei aqui com um espacinho, tá vendo? Agora, eu vou caminhar, pessoal, com um bloquinho sobre cada espacinho desse aqui que eu tenho, da carreira anterior. Separado por uma correntinha. Ficando assim, ó. Tá vendo? E vou caminhando. Para cada espacinho, eu preencho com um bloquinho. Quando chegar no leque, pessoal, vocês repitam o leque. Caminhem aqui com bloquinhos em cada espacinho, separado por uma correntinha. Chegando aqui, vocês façam um bloquinho. Eu vou caminhar, pessoal, aqui, toda a minha lateral. Chegando aqui, vou repetir meu leque. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Fiz toda a repetição de bloquinhos aqui nas laterais. Cheguei aqui, fiz o meu leque novamente. Tô na terceira carreira da coca aqui, tá vendo? Cheguei aqui, fiz meu bloquinho no último espaço. Faço uma correntinha. Aqui, eu terminei com um espacinho. Agora, eu termino com um bloquinho de três pontos altos aqui. Um, dois e três. Aqui, pessoal, eu finalizo e corto o meu fio, porque eu já tenho que fazer minha carreira na cor laranja. Olha como ele tá ficando, pessoal. Eu quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. Cada listra, ela tem três carreiras da mesma cor. Eu não conto esse tapete por carreiras. Eu não conto assim, um, dois, três. Não, eu conto por listras. Cada listra contém três carreiras de cada cor. Então, pessoal, aqui a gente já construiu uma listra na cor laranja, uma listra na cor caqui. A gente vai precisar de cinco listras. Então, aqui eu já tenho duas listras. Eu tenho que construir mais três listras. Aqui, ó, eu venho com outra laranja, três carreiras laranja, três carreiras no caqui e três carreiras laranja. Ficando com cinco listras. Vocês não contem esse quadrado aqui da flor, tá vendo? Não. Vocês contem as listras a partir dessa cor aqui, ó. Eu tenho uma listra aqui, tá vendo? Eu tenho duas listras aqui. E vou construir a terceira listra, a quarta listra e a quinta listra. Cada listra contém três carreiras, tá vendo? Pessoal, é só repetição. Igual a gente fez essas duas listras junto, vocês fazem aí as três que faltam. Só intercalando mesmo as cores de cada listrinha. Pessoal, eu vou confeccionar o meu aqui. Daqui a pouco eu volto para vocês verem com as cinco listras prontas, tá? Só lembrando, pessoal, que para cada tapete a gente precisa de dois motivos para confeccionar nosso tapete. Tanto a passadeira como os tapetes pequenos. Daqui a pouco eu volto com o resultado do nosso motivo finalizado para a gente contar as listras juntos. Olha aí, pessoal, como ficou o nosso motivo do jogo de cozinha listrado. Aqui eu tenho o quadrado da flor, que a gente fez junto. E aqui, pessoal, eu caminhei com listras. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco listras. Cada listra tem três carreiras. Eu não conto esse tapete por carreiras, eu conto por listra. Eu vou aproximar aqui para vocês derem uma olhada como ficou. Tá vendo? Ó, um, dois, três, quatro e cinco. Ficou assim o nosso motivo. Para cada tapete a gente precisa fazer duas peças dessa daqui, tá bom? Vocês façam aí, reservem. Na próxima videoaula eu venho confeccionar a passadeira com vocês. Até a próxima videoaula.